E aí galera, boa tarde, serviço concluído aqui na casa da colega Bianca, está fazendo uma festinha hoje, então pediu a expressa para poder fazer a instalação aqui dessa porta, estava sem porta aí já há mais de um mês já, ela disse que é muito mais do que isso, serviço concluído com qualidade, detalhe do acabamento perfeito, como é de costume eu filmo bem perto para os clientes ver, detalhe do acabamento, detalhe dos cortes, porta de duas folhas, medida 2,10 por 1,90, com puxador, arco, trancado, vou abrir aqui agora, o cliente pediu para que ficasse o trilho inteiro, eu sempre dou a opção para o cliente, se ele vai querer cortado ou não, eu faço a explicação qual é a desvantagem de ter o trilho cortado, de manter o trilho inteiro, o vidro não encosta aqui, Galera, elas estão aqui, eu vou filmar ela, estão fazendo a festinha aqui, da filha dela aí, aqui, daqui a pouco, galera, serviço de primeira aí, quiserem contratar o amigo, show de bola, preço também, agilidade, e aí e aí e aí